Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite ou bom dia, já que nós ficamos muito tempo no ar, Agner, Fagner, por favor, profeta, estamos aqui nessa tarde aqui mais uma vez com o nosso profeta, grande profeta Zé Pequeno, eis-me aqui para ser útil e hoje eu vim armado, porque eu estou arrancando orelhas, você está tipo Pedro hoje, estou tipo Peter, é intimidade né, é íntimo, quem é mais íntimo é mais íntimo, quem é menos íntimo é menos íntimo, eu estava vendo aqui, eu olhei, sabe aquela foto da santa ceia que tem Jesus no meio, com certeza, eu estava te procurando profeta, aí eu não, eu vi um negocinho preto escuro assim, não sei, não sei, que lugar ali naquela foto que se encontra a vossa pessoa, eu estou por detrás do mestre, tipo sombra, eu sou a sombra, a sombra do mestre, a sombra do mestre, que cura, que cura, batiza, batiza e voltará, aí sim, é isso aí, é isso aí, vamos lá, profeta Zé Pequeno, eu queria entender aí, fala para nós, como que foi a sua caminhada aí com o mestre Jesus, já que você estava lá da lado com o homem, a caminhada com Jesus foi assim, uma perna na frente, depois a outra, depois a outra, eu percebi que você andou bastante então, sim, você não percebeu algo diferente de mim, eu tenho certeza que o telespectador, telespect, aquele que está no telefone, no celular, no YouTube, não, não tem, não tem, não tem, não tem, não, ou então, no Facebook, no Facebook, no Facebook, no Facebook, no Facebook, está contemplando e vendo que tem alguma coisa diferente de mim, é, eles perceberam que hoje você está, velho, trajado de, 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 de um manto diferente, isso, porque as coisas se modernizam, dá um close em mim, as coisas se modernizam, Egner, Fagner, Fagner, as coisas se modernizam, hoje nós temos que estar na atualidade, por isso estou aqui para dizer para vocês que eu mudei, aí sim, hein, ô, 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 profeta Zé Pequeno, já que nós estamos na atualidade, eis-me aqui, eu, eu gostaria que você, né, falasse aí para o pessoal, para os nossos telespectadores, é, de alguns acontecimentos, qual é a sua maneira de pensar, de alguns acontecimentos atuais? Sim! Pode ser? Pode ser! Eu estou aqui, estou dando uma olhada aqui no site da UOL, UOL! 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 E eu fiquei meio surpreendido! Diga, a falta de assunto nos faz devagar, em coisa? Não, não, mas isso aqui é sério, não sei se eu já ouviu falar de Kim Jong-Jun, Kim Jong-Jun, é um líder, um líder lá da Coreia, da Coreia do Sul, da Coreia, o menino bomba, Kim Jong-Jun, desde pequeno, gosta de brincar com bomba, foguetinho, essas coisas, menino mimado, 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 então, e ele está soltando umas bombas lá, fazendo uns testes, o que você tem, qual que é a sua visão espiritual, como profeta, a respeito desse Kim Jong-Jun? Bom, apesar que, você sabe, né, que o Kim, quem fala mal dele, ele manda matar, ele ó, é, o Kim é zica! Vamos continuar falando do Kim, ou muda lembro de alfabeto? Que é! Eu queria só que desse uma opinião sobre ele! Ah, minha opinião? Ah, que o Kim é um cara fenomenal, o Kim! O Kim é gente boa! O Kim é a mentalidade assim! É pra frente! Cara, na verdade, o Austin Farrell, só faz, só faz, por favor! O Kim, ele é um ditador, tá? Ele é qualificado como um ditador! Só ele que manda lá, tá? Mas, porém, é uma pessoa que vai contra todas as potências! Sim, ele é alguém que não se submete! Forte isso, hein? Porque, às vezes, nós vemos um lado só das pessoas, mas, as grandes potências, elas querem que todos sejam iguais e obedientes a elas! Existem pessoas diferentes! O Kim é um homem diferente! O Kim é diferente! Você vê até o corte de cabelo dele é diferente! O corte de cabelo dele é diferente! Ele corta assim tudo, a cara é que deixa o cabelo... Não, é, lá é mó! Todo mundo corta como o Kim! Então, há divergências! E você, o que você pensa? Eu acho que ele é um cara super legal, mano, eu tô com a minha cabeça no lugar, vamos deixar assim! O que você pensa do Kim? Kim é parceiro, gente boa! Gente! Aqui que é nóis! Aqui nós somos totalmente imparciais! Totalmente! Totalmente! Ó, uma outra notícia! Sim! Profeta! Olha, você deve conhecer! Não sei se a gente... Ola! Hoje, vem a óbito uma atriz muito conhecida aqui no Brasil! Quem? Grande e esplendorosa atriz! É! Esplendorosa atriz! Conhecida pelo nome de Rogéria! Rogéria morreu? Rogéria morreu! Já foi tarde! Hahahaha! Meu Deus! Antes ele do que eu! Por isso que Rogéria morreu... É! Eu falei ele! Já falou Rogéria! Rogéria! Está Não tô entendendo. Ela era ele? Mais ou menos. É a sexualidade. Moderno. Hoje tava os negócios. Era ela, ele. Ela fazia pipi sentado ou em pé? Não sei. Há uma contra... Há controvérsias nessa situação. O pastor aqui, Iomar, o atleta agora... Atleta, menino esportivo agora. Ele falou que ele faz sentado. Mentira. É, ele disse. Ele fez, ele faz, ele falou que é mais prático. Será? É, no mínimo, estranho. Coisas de infância, né? É, é, é. Tem um monte de menino tudo criado junto. Aí... Mas Cristo liberta. Só crê que ele liberta. Verdade, Fábio. Vamos vendo aqui as notícias, Zé Pequeno? Eu gostaria de a sua opinião aqui em mais alguma situação. Eu quero falar sobre o Lula. Lula? Ó, você quer falar sobre... Tem certeza? Tenho. Lula também... Ó, tem aqui, ó, a notícia de agora, de última hora. Lula falou no UOL que a Dilma errou. Agora que ele percebeu? Isso aí é pra gente ver como o Lula é um cara antenado. É, ele... É, o cara, né... Ele estava de carona com o Rubinho Barriquello. É bem isso aí. É bem isso aí mesmo. Ele viu agora que a Dilma errou, mas... Coisa, mas acontece, né? Acontece, acontece. Coisas que a gente vai ver depois. Tem pai que é cego, tem mãe que é cega, tem filho que é cego. É uma situação. É uma cegueira. Existe alguém nos seguindo? O Robson tá mandando aqui, meu Deus, é forte, a paz a todos. Que Robson? Robson é um jogador. Jogador? Robson Bolinha? Mas jogador joga o quê? Ele joga, ele é jogado. Não, não tem como jogar futebol. Não tem perna. Ó, dá um close aqui, eu quero... Ô, Robson. Ô, Robson. Ele não tem perna pra jogar futebol. Como não tem perna? Ele é muito redondo, não tem perna, você não vê perna ali. O Robson joga na experiência. E qual é a experiência? Ó, joga parado. Meu Deus! Olha aí, a zaga. Vamos compor uma zaga. Robson. Leve. Pastor e Omar. Nossa, turma essa zaga. Prego. Prego, prego. Fabiano, prego. Fabiano ainda desliza um pouco. Não vou, ele já joga, mas ele no meio pro meio, distribuindo a bola, que ainda dá, ele já consegue correr um pouquinho. E no gol, o Fagner, dando soco de todo mundo. Aí eu vou pra ele. Ô, Fabiano, você não tá trabalhando uma hora dessa? Tá olhando a gente aí dentro do carro? Deu uma paradinha debaixo da árvore? Vai, vai, vai fazer o círculo aí, ó. Você sabia onde que o Fabiano, ele trabalha com um automóvel? Não, eu não sabia. Ele é Uber? Ele é... Aqui é o Uber. Ué, trabalha com automóvel, é Uber. Taxista. Não, ele... Ele é o gerente territorial de um espaço muito famoso. Que espaço é esse? Um espaço de um condomínio fechado. Ele é o gerente territorial. E ele fica treinando lá dentro pra dirigir. A vinte, a dez, a vinte, a dez. Não passa disso. E aí, ô, ô, Uberita? Ei, ele é o gerente. Ah, mas é uma situação que nos tira do sério. Faca nele. O que o senhor tem pra dizer, profeta Zé Pequeno? Sobre... Já que não é da um V na atualidade. Você tá muito atual hoje. Você tá bonequinho hoje, né? Eu estou... Você tá fazendo propaganda disso aqui. Você tá verão hoje. Você tá... Tô, tô. Tô, tipo shopping. Tô, tipo shopping. Tô, tipo shopping. Tô, tipo shopping. É que a outra roupa fazia... Vocês duvidarem... ...da... ...da minha integridade profética. Tá certo. A outra roupa me fazia uma nuvem negra me seguir. É, é complicado isso aí. Eu queria entender aqui. Qual que é a sua opinião sobre a Lava Jato? Que ela lava e lava jato. Que ela lava... E lava e lava jato. Só isso. Tá. Mais nada, né? Só isso. Sobre a política, sobre... Você quer falar sobre a Lava Jato ou sobre política? Política. Sobre a onde? Política. Sobre política. Eu ia falar sobre a Lava Jato na política. A Lava Jato na política. Querido Roberto Faglia. É nóis. Há milênios. Óbvio. Que é instituída. Foi funda agora. A traquina. A traquina. Isso. A bolacha? Não. É a traquina que eu conheço, é de chocolate morango. As gambiarras. Ah, entendi. Institucionais. Gambiarra. Agora a palcatura chama gambiarra institucional. Gambiarra institucional. Entendi. Isso começou, Fagner, no antigo império babilônico. É profundo esse negócio. Quando Ramanissés. Ramanissés. Babilônico. Tive o Egipcio. Tive o Egipcio. É irmão, parente. Tive o Egipcio. 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 Tchau.